No dia 15 de outubro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente recebeu cinco membros da Comissão de Ética da Enfermagem de Santa Maria para debater a responsabilidade técnica da profissão, conhecida popularmente como RT. A plenária aconteceu na sala Arnaldo de Souza, o plenarinho da Câmara. A nossa pauta é relacionada à importância de nós termos um responsável técnico de enfermagem no município de Santa Maria, que seja relacionada à Secretaria Municipal de Saúde. Nós, enquanto enfermeiros, nossa Comissão de Ética da Enfermagem, para cumprir com a demanda legal da exigência do COFEM e do COREM, nós precisamos de um responsável técnico que seja atuante e responsável por todos os profissionais da categoria, tanto enfermeiros quanto técnicos. Para isso, o colegiado solicita o apoio dos parlamentares da comissão, para que o Poder Executivo crie ou altere legislação, efetivando a função do responsável técnico à categoria de enfermagem no município. Então, nós necessitamos que esse responsável técnico seja respaldado em lei, de forma que nós possamos estar de acordo com as exigências e também trabalhar de uma forma mais integrada, que nós tenhamos um profissional referência e estar de acordo com a lei exigida. A presidente da Comissão de Ética da Enfermagem explica qual é a função do responsável técnico. O responsável técnico vai ser responsável por todas as ações de todos os profissionais de enfermagem, de todos os serviços que contam com profissionais de enfermagem, esse RT vai ser responsável. Vai ser responsável pelas escalas de enfermagem, pela parte organizacional, pelos protocolos operacionais padrão, pela prática. Então, ele vai supervisionar, vai fiscalizar, vai garantir com que todos os serviços funcionem com excelência e qualidade e ele vai ser também um respaldo para os profissionais terem alguém de referência para a sua atuação. Como deliberação, a Comissão de Saúde enviará solicitação ao Poder Executivo para que seja encaminhado à Câmara um projeto de lei para alterar legislação existente ou criar nova lei que inclua a categoria de enfermagem no rol de profissões que tem RT no município. A nossa comissão, vamos encaminhar um documento ao prefeito, porque nós não podemos fazer uma emenda na lei porque dá despesas para o município. Mas a gente pede ao prefeito, vamos encaminhar um documento para que ele atenda essa categoria. Legenda Adriana Zanotto